De ida das semifinais do Campeonato Paraíba no Sub-19. No estádio Barrandão, em Queimadas, recebeu aí o Botafogo da Paraíba. O time da cidade de Queimadas acabou goleando o Belo por 4 a 1. Os gols foram marcados lá pelo Carcará da Serra, foram marcados por Júnior, que balançou as redes duas vezes. Teve Messias também e o Bentinho. Já pelo lado do Belo, quem descontou aí foi o André. Em João Pessoa, a CSP recebeu o Nacional de Patos. E no estádio Almeidão, as duas equipes ficaram no empate sem gols. Os jogos de volta acontecem neste domingo no CT da Maravilha do Contorno, com o Belo recebendo a Queimadense e em Patos, o Nacional recebendo o CSP. E para quem sonha em jogar em um grande clube...